Música Oi pessoal, tudo bem? Me perguntaram sobre Durvasa Muni Então eu vou explicar um pouquinho sobre Durvasa para vocês As referências que eu vou citar é do Bramanda Purana, tá bom? Então, caso você queira pesquisar um pouquinho, é muito fácil de encontrar esse livro Aconteceu que o Sr. Brahma e o Sr. Shiva entraram numa discussão acalorada A raiva do Sr. Shiva se tornou personificada e ela saiu do corpo do Sr. Shiva Todos os deuses saíram correndo devido a essa raiva personificada Inclusive, a própria deusa Parvati começou a reclamar muito para o Sr. Shiva sobre essa raiva O Sr. Shiva viu a jovem esposa de um Bramana, chamada Anasuya, que era casada com Atri Então, o Sr. Shiva colocou essa raiva no ventre de Anasuya e foi aí que nasceu o sábio Durvasa Dizem que Durvasa, ele cresceu numa vila que atualmente é conhecida como Anzagar Durvasa foi muito famoso por ter amaldiçoado o próprio rei dos céus, o Sr. Indra Dizendo assim, que ele ficaria totalmente sem poderes Amaldiçoou o guru dos Asuras, chamado Shukracharya Dizendo que ele esqueceria um dos mantras mais sagrados para ele Amaldiçoou o Sr. Shiva, dizendo que ele não conseguiria se casar na sua forma original Amaldiçoou a deusa Sarasvati, dizendo que ela não conseguiria ficar em Brahma Louca Amaldiçoou o Sr. Vishnu, dizendo que o motivo da saída desse mundo Quando ele aparecesse na Terra, seria por causa do seu pé Amaldiçoou a deusa Lakshmi, que ela ia se separar do seu marido Uma curiosidade sobre isso, é que outro nome da deusa Lakshmi é Chanchala Então, a fortuna, ela é inconstante, Chanchala Você pode ter fortuna hoje, mas amanhã você pode não ter nenhuma fortuna Então, por isso que a deusa Lakshmi, ela é inconstante Devido a uma maldição de Durvassa Teve uma vez que uma moça chamada Chakuntala Ela sabia que Durvassa amaldiçoava todo mundo Então, ela começou a evitar se encontrar com Durvassa Então, Durvassa ficou sabendo que Chakuntala estava evitando ele E ficou muito bravo E amaldiçoou que seu amado ia se esquecer dela Também amaldiçoou Kandali, dizendo que ela morreria No Vishnu Purana, Vaio Purana e Padma Purana Que são livros bem antigos Diz que foi devido a maldição que Durvassa deu a Índra Que foi a causa indireta da agitação do oceano O oceano de leite que os semideuses se juntaram com os Asuras E saiu vários artigos maravilhosos da batedura do oceano Então, a história do Vishnu Purana diz que Durvassa, enquanto vagava na terra Em estado de êxtase, devido ao voto que estava cumprindo Se encontrou com uma ninfa E exigiu dela a coroa que ela estava usando A ninfa, respeitosamente, deu a guirlanda ao sábio E ele começou a usar em sua cabeça Ele retornou às suas andanças E o sábio encontrou o Sr. Indra em uma montaria O Sr. Indra anda em um elefante Então, ele ofereceu essa guirlanda a Indra Indra desdenhou daquele colar de flores E deu ao seu elefante Normalmente, para alguns animais Eles não consideram muito uma flor O que dizer uma guirlanda de flores Então, o elefante pegou com sua tromba Aquele colar de flores e jogou no chão E pisou em cima dele Durvassa, ao ver isso, ficou muito furioso Especialmente porque Indra não deu nenhuma bola Para um presente que ele acabou de receber Então Durvassa disse Você vai ser derrubado de todos os três mundos Assim como essa guirlanda foi lançada Indra imediatamente implorou por perdão a Durvassa Mas o sábio se recusou a se retratar Ou mesmo suavizar aquela maldição E seguiu seu caminho Por causa da maldição, Indra e todos os devas Perderam a sua força e todo o seu brilho Os Asuras, liberados pelo rei Bali Travaram uma grande guerra com o semideus Aproveitando essa situação Os devas iriam beber o néctar E iriam recuperar o seu antigo poder E assim, posteriormente, eles poderiam derrotar todos os Asuras Os devas seguiram o conselho do Sr. Vishnu E estabeleceram uma trégua com os Asuras E assim os devas e os Asuras começaram a planejar seu empreendimento Bem pessoal, tem várias histórias sobre Durvassa Se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aí Tem histórias no Ramayana Tem histórias no Mahabharata Tem histórias no Hinduísmo Somi Narayana Na cultura popular Então, comenta Assim você me ajuda a pesquisar um pouquinho mais sobre Durvassa, tá bom? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!